O tutorial que eu estou ensinando, para quem não sabe, é jogar o The Sims 3. Eu já fiz a primeira parte desse tutorial, caso você não tenha assistido, vai estar aparecendo aí o link agora na tela, vocês cliquem e podem ver o primeiro, o primeiro eu acho que é muito fácil, é só para criar uma família e colocar ela em uma casa. Aí tá, aqui está aqui minha família e aqui é a casa, aí agora eu vou mobiliar a casa, eu acabei de me mudar aqui, eu já peguei uma família que já veio no jogo, mas eu editei aqui, eu mudei com o código, ok, então eu vou agora mobiliar a casa. Tchau. 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 Tudo bem, bora lá. Então, como vocês perceberam, eu criei aqui um quarto, né? Eu baixei aqui o volume. Eu criei aqui um quarto, mas tá, não tenho nenhum filho, mas no caso eu vou adotar. Então, aqui eu vou ensinar pra vocês a como vocês podem adotar. É bem fácil, agora sim, precisa ter dinheiro. Então, por isso que eu vou usar um código aqui pra colocar mais um pouco. Eu acho que só com esse dinheiro que eu tenho aqui na minha conta, acho que não vai dar. Por isso que dá, mas tudo bem. É, pra vocês adotaram filhos, vocês vão vir aqui no inventário, pegar o telefone aqui, o celular deles, ou se não pegar o telefone que vocês colocaram na casa, né? Como vocês viram, eu coloquei um telefone aqui. Você lê o vídeo, mas eu acho que deu pra ver, mas tudo bem. Aí vem no telefone, né? E vocês vão botar a opção aqui, ligar para serviços. Eu vou adotar uma criança, um menino e uma menina. Primeiro eu adotar um menino, depois eu adotar uma menina. E aí, por enquanto, eu vou colocar ela pra arrumar um emprego. E ela quer, aqui, ó, arrumar um emprego na carreira musical. Vou dar aqui uma palma. E vou aqui no computador, botar pra ela arrumar um emprego. Um, aqui, ó, trabalho e profissões, procurar emprego. Agora aqui nele, aqui já tá o telefone. Ó, aí vem aqui, ó, serviço de introdução. Aí, marca e põe ligar. Vai aparecer até aqui a notificação. Vai ser uma notificação assim, né? Eu odeio. Eu sempre fico fechando. Aí tá. Você vai esperar daqui a pouquinho. Vem aí, ó. Aparece o negócio aí pra selecionar. Então, aqui, ó, a carreira dela vai ser o logo musical. Aqui ela quer. Aí tá, vou botar aceitar a carreira, né? Porque ela quer carreira musical. Aí, beleza. Agora ele quer ir pra carreira jornalística. Vou botar pra ela sair daqui pra ele armar um emprego. Esse tablet aqui que eu comprei, ó, que vocês viram eu colocando aqui, esse daqui, que eu tô passando no mouse, eu baixei. Não vem no jogo, ok? Se vocês quiserem, isso tem no meu blog, tá na parte eletrônica, assim. Eu vou botar ele aqui pra procurar um emprego. Trabalho de profissão, procurar um emprego. Aí, aqui na aba, é, carreira, diz a hora que ela pega, quanto ela ganha, quais habilidades dela vai ser necessário pra ela, é, subir no emprego, essas coisas. Ele nem vê. Aí, vocês também não esqueçam de tá sempre vindo aqui as necessidades deles. Porque, se a necessidade dele estiver baixa, aí eles ficam com um mau humor. É muito chato. Eles ficam bem chato. Aí, também, uma dica pra vocês, ó, coloquem esse alarme aqui, ó, na entrada da casa. Bem assim, né, entrada. Aqui, no caso, aqui, né, tem a porta, né, que é a entrada. Vocês sempre coloquem. Bom, agora eu vou procurar um emprego pra ele. Jornalística, já achei. Aí, aceitar a carreira. Pronto. Agora, ele já tá empregado. É bem fácil, né, arrumar um emprego aqui. Bem diferente da vida real, mas... Enfim, né, isso é só um jogo. Não vou me levar nada a sério. Mas gostaram do tablet aqui, ó. Não dá uma ideia, ó. Ah, olha aqui, ó. Adotar uma criança, já apareceu. Adotar uma criança de sexo masculino e criança. Ok. Vou mudar o nome. Posso colocar... Posso colocar o Victor. Vou tirar esse seco, né. Gosto muito. Pronto. Ele vai ser adicionado aqui. Vou te dar uma pausa. Vou mostrar. Aqui, ó, ele vem no carro. Aqui do serviço de adoção. Ó, olha aqui, ó. O padrão é bem retículo, hein. Ó, ele já vai falando que o criança... O tipo da graça. Eu gosto de ver... Jogar com descensos assim, ó. Tipo, jogar sem ter teto, que eu acho melhor. Porque as coisas ficam atrapalhando. Aí tá, é bem legal colocar... Assim, já que eu mandei o trailer, vou colocar eles pra se conhecer melhor. Até eles se tornarem um pouco assim, amigos, né. Ficar pra eles conversarem aqui com as coisas e as coisas aqui. Depois eu coloco a mãe, né, pra conversar com o baby. Então, gente, é... Essa daqui foi a segunda parte, né, do PSOA que eu estou falando como jogar dois simbios. Não ensinei a fazer muita coisa, porque, sei lá, já como eu avalei a casa, eu acho que comei um pouco do tempo. E mais, o vídeo vai ter a terceira parte, não se preocupem. Eu posso demorar um pouquinho a postar, porque eu tô muito ocupada de uma mente. Eu tô fazendo esses vídeos, assim, bem mais pressa, porque eu tenho algumas coisas aqui pra fazer. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa, mas é a terceira parte, não se preocupe, que é essa mesma família, ok? Então é isso, até a próxima.